Não há dúvidas do peso que um novo lockdown pode trazer para o setor empresarial de Santa Catarina. Embora polêmico, o fato é que as medidas impostas para os últimos dois finais de semana foram estendidas e devem ser cumpridas nos dois próximos. Afetados por mais um ano de pandemia e dificuldades financeiras, os comerciantes seguem lutando para conseguirem manter as portas de seus estabelecimentos abertas. No entanto, a situação revolta muita gente. Inconformado com a classificação do que é ou não essencial, o proprietário de uma franquia da Cacau Show, que há nove anos atua na capital do Vale, decidiu colocar uma faixa em frente ao seu estabelecimento, com o intuito de chamar a atenção para esta situação. A gente colocou porque hoje a gente emprega mais de 30 pessoas. Então é uma preocupação bastante grande, bastante verdadeira com os nossos colaboradores. Cada um, cada pessoa, é difícil definir o que é um trabalho essencial. Aquele trabalho que garante o teu pão, vai levar para uma família, vai levar para a tua casa, é um trabalho essencial. Com a programação semanal feita pensando no alto fluxo de vendas do final de semana, as lojas dos mais variados segmentos acabam sendo prejudicadas. E com a classificação do que é ou não é essencial, a situação do comerciante fica cada vez mais difícil e, por isso, boa parte da classe é contra a medida. Certamente nos prejudica, com certeza. E isso nos traz também grandes prejuízos, porque o comércio tem o seu fluxo quinta, sexta e sábado. E principalmente o sábado que a gente não está podendo abrir. Então isso vem trazendo os prejuízos também. Muitas empresas já fecharam, já quebraram, muitas estão se arrastando e eu vejo que de certa forma também vai ser um prejuízo lastimável e irreparável. Bastante difícil, porque a gente tem um grupo de empresas, a gente trabalha em Itapema, Bombinhas, Porto Belo e Tijucas. A gente atende as praias também, a gente vende picolés nas praias. Então não é fácil. E da forma que esse lockdown foi apresentado pra gente, eu, uma opinião toda minha, obviamente, acredito que ele está totalmente equivocado. Acho que não é esse o caminho, acho que tem que ter mais técnica na tomada das decisões dos governantes. Após quase um ano de pandemia, a palavra do momento é reinvenção. Porém, só é possível se reinventar quando não há medo de arriscar. E pra quem carrega o dom do empreendedorismo, fica ainda mais fácil. A gente consegue se reinventar, tá mantendo as vendas, não é fácil. A gente tá vendendo mais, mas tá gastando mais. Então, realmente, não é fácil. Mas a gente não pode ficar reclamando. Não dá pra ficar reclamando. A gente tem que trabalhar, tem que agir, tem que ter atitude. E se eu ficar me lamentando, o pão meu de cada dia não vai vir.